Bom humor e engajamento online são alguns dos ingredientes da receita que a Rede Girafas usou para conquistar cada vez mais os consumidores brasileiros. Este ano a Rede entra numa nova fase, investe em um novo cardápio e quem vai me contar as novidades é Ricardo Guerra, diretor de marketing do Girafas. Tudo bom? Olá, tudo bem? Em 2015 vocês lançaram o posicionamento gostinho brasileiro. Este ano o cardápio do Girafas continua verde e amarelo? Bom, o gostinho brasileiro é a concretização de algo que já vem sendo trabalhado há muitos anos, que é o arroz e feijão, o tempero brasileiro, o bife, o arroz, enfim, a combinação preferida do brasileiro e temperos que a gente já usava no próprio sanduíche de quem entende de Brasil há 35 anos. O novo cardápio é muito mais um fortalecimento dos principais atributos que o Girafas já tinha, que era reconhecido pelo consumidor. Então juntamos clássicos, os mais vendidos, conseguimos trazer proteínas um pouco melhores, com mais gramatura para que o consumidor saia mais satisfeito e colocamos uma linha, um preço um pouco mais acessível para dar oportunidade a todos os brasileiros, mesmo no momento que o bolso está mais curto, de poder experimentar os nossos temperos e essa maravilha que é essa combinação tão famosa mundialmente já, que é o arroz e feijão. Mais que um prato, um gostinho especial. Girafas, gostinho brasileiro. Vocês este ano, vocês investiram bastante na plataforma online e na plataforma digital e o famoso mascote ganhou um emoji. É verdade, a gente vem trabalhando de uma maneira que a gente se aproxime do consumidor. Então a gente tenta aproveitar contextos e mensagens que já estão acontecendo nas redes sociais e com, sem dúvida, um porta-voz maravilhoso que são os nossos mascotes. Eles têm a cara da rede, eles têm o humor brasileiro, a hospitalidade brasileira, permite brincar, ousar e a receptividade é incrível. E nas últimas semanas nós pensamos, como dar mais vida a eles? A gente já respondia com emojis que existiam na rede e decidimos criar algo proprietário, já que a gente já tinha uma fortaleza muito grande. Então dá mais vida e o consumidor tem cada vez mais se engajado nessa nova estratégia. Hoje a Rede O Grupo trabalha com duas agências, a Mood e a Epigran. Como é que será o trabalho em relação à mídia, à comunicação? A parte de institucional, a parte de campanhas, onde a gente está manifestando a marca do ponto de venda para fora, a gente trabalha com a Mood. Então a gente faz as interpretações do momento que o consumidor vive e vai buscar ele nessa jornada de compra até o restaurante. Então com a Mood a gente trabalha as campanhas, que está agora no ar algo inédito, que é a campanha Tamo Junto, onde a gente espera dar 10 milhões de reais em desconto ao longo de 75 dias. E a Mood está levando gente para o ponto de venda. Ela está, através de ativação, com as manifestações da marca, trazendo gente para o ponto de venda. Com a Epigran, a gente trabalha o que acontece dentro da loja, quais são os principais mensagens que a gente vai passar. Por exemplo, numa praça de alimentação, a gente estuda longa distância, média distância e curta distância. Onde que a gente coloca cada mensagem e prioriza isso de acordo com o que a gente quer. Então de longa distância aparece marca, produto e preços de atração. Média distância começa a colocar um pouquinho mais da variedade de produtos. Curta distância, itens com maior valor agregado para que a gente converta para tickets médios um pouco mais caros. Então tudo isso é feito num planejamento, tanto de campanha, mas também da espinha dorsal, que é o cardápio. E aí a gente vai trabalhando com as duas agências que fazem um trabalho excelente na nossa visão. Os girafas têm gostinho brasileiro do jeito que a gente gosta. Tem gostinho brasileiro do jeito que a gente gosta. Você comentou rapidamente sobre a campanha, a promoção Tamo Junto. Essa promoção é para a rede driblar a crise, apoiar o consumidor justamente neste momento que o país vive, um momento difícil? Todas as empresas precisam estar sempre o mais próximo do consumidor, independente se está num cenário positivo ou negativo. O que muda é a análise comportamental que é feita em cima desse consumidor. A gente tem feito pesquisas e observado uma desconfiança, uma falta de saber, uma falta de compreensão do consumidor sobre o momento que ele vive e até certo ponto ele entra num shopping e sai sem comprar nada. Olhando todos esses fatores, a gente entendeu que ele se sente abandonado. Sejam por instituições que estão sendo ameaçadas a nível público ou até mesmo por empresas que estão reduzindo quantidade para salvar a margem de lucro, aumentando o preço, diminuindo qualidade. A gente resolveu fazer o inverso em tudo. Se aproximar dele, trouxemos o mote Tamo Junto para ele saber que o Girafas vai apoiar ele, nos Girafas, tenha confiança dele poder comer qualidade, a quantidade certa para o almoço, uma comida saudável, com tempero brasileiro e nesses 75 dias com 25% de desconto. E a comunicação desta campanha como será nas mídias? Vai ser uma mensagem clara, objetiva, muito mídia exterior. A gente quer que a percepção do que acontece ao longo da jornada dele sair de casa de manhã, ir trabalhar, do trabalho ir para o restaurante ou sair com a família para jantar, ele vai encontrar a comunicação. Então a gente vai povoar a proximidade das lojas com outdoor, mobiliário urbano, mídia de shopping, mídia de metrô. Então assim, para que ele esteja cada vez mais próximo. Mensagem simples, ele não quer nada complexo agora. Promoção, Tamo Junto, Girafas, traga um amigo, 25% de desconto. A Girafas entrou com bom humor na comunicação de outras marcas. Falando de Burger King e McDonald's, aquela eterna briga entre eles, vocês aproveitaram com bom humor e aceitaram o desafio. Me conta um pouquinho sobre isso. Acho que o mundo está um pouquinho mais leve para alguns tipos de interações. Então acho que o Burger King teve uma ideia sensacional. Eu lembro que quando eu vi, eu já falei, isso aí é grande. E a gente teve uma ideia que, por conta dos nossos mascotes, que tem uma abertura grande para poder usar, é uma aceitação do público, o público se identifica. Então na hora que a gente aceitou, a gente já teve uma massa do público falando, não é isso aí, Girafas, bem legal, vocês aceitaram, tem que ser divertido, pode ser junto. Eu acho que a gente tem que fazer um mundo um pouco mais compartilhado. A gente tem que brigar pela qualidade da comida, pela preferência do consumidor. E foi uma ação incrível porque envolvia um instituto social, que preza pelo bom relacionamento das pessoas. E tudo o que o Burger King pediu foi para a gente apoiar esse instituto. Fizemos um sanduíche, fomos a única marca fora dos Estados Unidos a participar lá em Atlanta. A gente foi para Atlanta, colocou os nossos ingredientes no hambúrguer da Paz. Então foi bem bacana. E continuamos. Esse ano teve mais uma brincadeira entre os dois, que a gente deu uma alfinetada. Eu acho que tem a ver com o gingado brasileiro, tem a ver com a alegria do brasileiro. A gente consegue fazer de um tom um pouco mais sério, ficar um pouco mais humorístico. Muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho e sucesso sempre. Muito obrigado. Obrigado a todos. Venham provar o nosso arroz e feijão. Você nunca comeu nada igual. Girafas, gostinho brasileiro.